Augusta, graças a Deus, graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Augusta, que saudade, você era vaidosa, que saudade, e gastava o meu dinheiro, que saudade, com roupas importadas e outras bobagens, Angélica, que maldade, você sempre me deu bozo, que maldade, e até andava com a roupa, que maldade, cheirando a consultório médico, Angélica, Augusta, graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Quando eu vi que o largo dos aflitos não era bastante largo pra caber minha aflição, Eu fui morar na estação da luz, porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Eu fui morar na estação da luz, porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Augusta, que saudade, você era tão vaidosa, que saudade, e vivia gastando o meu dinheiro, que saudade, com roupas importadas e outras bobagens, Angélica, que maldade, você sempre me deu bolo, que maldade, e até andava com a roupa, que maldade, Cheirando a consultório médico, Angélica, Augusta, que saudade, você era vaidosa, que saudade, e sempre gastava o meu dinheiro, mulher, que saudade, com roupas importadas e outras bobagens, e sempre gastava o meu direito, seja bem grande para que a colabora seja siga que rzeczáram. Tem passado começou como se não mora a enjoar, porque foi como se inteira, quando eu vi que a colabora dele para que custa o meu dinheiro, nós c Valley Rui e São Paulo está limpares, la biga da nossa badira de meus amigos e amores Atreveram que o name i os dias podem apreciar. Obrigado.